E aí pessoal, beleza? Ricardones Gamer na área. E hoje eu vou trazer aqui um vídeo de GTA V ensinando os códigos para o celular. Vamos começar pelos códigos de veículos para você conseguir o carro rápido de GT. Você pega o celular, pode ser com o Franklin, o Trevor ou o Michael, tanto faz. Aí você vai em contatos e aperta quadrado e digite o código 1999 e os dígitos correspondentes às letras que formem a palavra rápido de GT. E depois é só apertar X e pronto, o veículo estará à sua disposição. E o segundo é o veículo Comet. Você faz a mesma coisa. Digite 1999 e os dígitos 26638 que formam a palavra para o veículo Comet. E agora o melhor código, na minha opinião, que é o Skyfall ou Queda do Céu. Você pega o celular novamente e digite 1999, igual nos outros vídeos, e os números correspondentes à palavra 7593255 e pronto. E agora o melhor código, na minha opinião, que é o 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 que é.